Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter um abrigo Correndo o perigo No mundo da dor Seu rosto machado Cicatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz se esqueceu Fingi não lembrar Tudo que eu fiz se esqueceu Fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Antes de partir Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Estão dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver Estão querendo ver meu fim A minha dor Em nossa casa E parceiro Deixa comigo Deixa comigo Meu amigo José Fá Cardoso Os meus amigos me perguntam por você Fico calado Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto Digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito Puxo o carro e vou embora Alucinado Alucinado fazendo o pneu cantar Alucinado fazendo o pneu cantar Ligo bem alto o som da caminhonete Pra que ninguém me escute a solução Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto do nosso amor Um dia desses largos Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto do nosso amor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Todo o tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando, chamo o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Todo o tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando, chamo o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim 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 Pedi pra você uma chance e você negou E implorei aos seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber E eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você E o tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar o quanto eu te amei E nunca mais brincar com sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito Não tem outro jeito pra arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Estou amargurado Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar não sabe negar No fundo você me ama Quando eu sou assim, quando eu passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor, você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar Eu vou te esperar Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não pode negar No fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Ao ver o outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso amor O nosso amor não pode ser assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar Eu vou te esperar Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Atende aí Ouça por favor no apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Nesse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí E pra cantar comigo Meu amigo João Gabriel Tamo junto meu parceiro José Pá Cardoso Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor no apelo de um homem que chora Estou muito carente, estou chorando agora Estou muito carente, estou chorando agora Estou muito carente, estou chorando agora E desse grande amor eu não vou desistir Amor eu não vou desistir Atende aí 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 Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se o dia vem Choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido que ela em mim deixou Ela foi embora, só a saudade ficou Oro por alguém que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se o dia vem Choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido que ela em mim deixou Ela foi embora, só a saudade ficou Oh, 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 oh Te encontrei jogada Na rua sofrendo sozinha Sem ter um abrigo correndo perigo no mundo da dor Seu rosto machado cicatrizado da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz nada valeu Depois de eu te dar minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz se esqueceu, finge não lembrar Tudo que eu fiz se esqueceu, finge não lembrar Para e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Para e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se o dia voltar A porta estará fechada se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Para e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Perdi a mulher que eu amo Hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçor, não se preocupe se eu chorar É que essa moda me faz lembrar De alguém que mora nesta cidade Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Perdi a mulher que eu amo Hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçor, não se preocupe se eu chorar É que essa moda me faz lembrar De alguém que mora nesta cidade Foi meu grande amor Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Perdi a mulher que eu amo Só vou beber E ainda mexe comigo E ainda mexe comigo Eu sinto tão sozinho E quando é madrugada Eu acordo Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém não vejo uma saída Você entrou na minha vida Deixando em mim A cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Confesso, com certeza existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer Preciso esquecer que você Ainda existe Preciso arrancar do meu peito A marca da dor Por que que a gente ama tanto A pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Quando a noite chega Eu me sinto tão sozinho E quando é madrugada Eu acordo Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém não vejo uma saída Você entrou na minha vida Deixando em mim A cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Confesso, com certeza existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer que você Ainda existe Preciso arrancar do meu peito A marca da dor Por que que a gente ama tanto A pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Ela me disse Que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora Ela me disse que eu não era o cara que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Fechando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou Ela me disse 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 E mesmo em silêncio acenou com a mão Fechando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro, o que faço sem ela? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Eu, o que faço sem ela? 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 Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Sem você aqui Já tentei Já tentei Tirar você da cabeça Mas não consegui Eu, o que faço sem ela A saudade bate A noite vem E eu aqui sozinho Sem ninguém De novo vou dormir Na solidão Na solidão Te mandei Te mandei flores Mas você Não quis E raiva Meu Deus O que foi que eu fiz? Quem envenenou Seu coração Não faz isso não Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Quem envenenou Você Não faz isso não Momentos passado distante, que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo, me fará te esquecer Minha vida é viver no boteco, bebendo tentando esquecer Os momentos de amor e aventuras, que você comigo viveu Os momentos de amor e aventuras, que você comigo viveu Esse torbilhão de amor, que até hoje me atormenta Mas já fiquei sabendo, que você por mim também lamenta O mundo dá voltas, pede quem me perdeu Hoje tu sofre e chora, ontem quem chorou fui eu Momentos passado distante, que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo, me fará te esquecer Minha vida é viver no boteco, bebendo tentando esquecer Os momentos de amor e aventuras, que você comigo viveu Os momentos de amor e aventuras, que você comigo viveu Esse torbilhão de amor, que até hoje me atormenta Mas já fiquei sabendo, que você por mim também lamenta O mundo dá voltas, pede quem me perdeu Hoje tu sofre e chora, ontem quem chorou fui eu Hoje tu sofre e chora, ontem quem chorou fui eu Sou eu amor, que mando flores nos momentos mais difíceis Com os olhos cheios de lágrimas, eu insisto Mesmo sabendo que você tem outro alguém Com amor no peito, sentado sózinho aqui na praça Pedindo a Deus que coloque em meus braços Esse amor que tanto sonhei pra mim Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Eita meu parceiro, José Fá Cardoso É um prazer, o Gilvane Ferreira O mais apaixonado do Brasil cantar com você Tão juntos, meu irmão Sou eu amor Que manda flores nos momentos mais difíceis Mesmo com os olhos cheios de lágrimas, eu insisto Mesmo sabendo que você tem outro alguém E uma dor no peito Sentado sózinho aqui na praça Pedindo a Deus que coloque em meus braços Essa paixão que tanto eu sonhei pra mim Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Te amo Ela foi embora Isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela Ela brigou comigo Tô sozinho agora Sem saber o que fazer Desço pro boteco Minha vida é só beber Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é um castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é um castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Já dormi na mesa Só um garçom e acordou Me trazendo a conta Eu não faz assim comigo Eu falei Eu terei é uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.